Olá meninas, meu nome é Regina Helena, seja bem-vindo ao canal Viva Costura Nesse vídeo vou compartilhar como faço uma passadeira de laços Franjo as tiras de 3,5 com o calcador de franzil Com o molde de laço, reforço os riscos internos com giz Faço o lápis no desenho interno para que o risco do giz saia no forro Caso não tenha habilidade para fazer molde, está na descrição do vídeo como adquirir O contorno do desenho fiz com tiras pretas Ah, temos vários vídeos no canal ensinando a desenhar molde Vou deixar alguns links na descrição do vídeo Essa cor vinho usei para identificar a parte de dentro do laço O restante do desenho preenchi com a tira vermelha Para essa passadeira de 1,20m por 40 de largura Usei elanquinha 2,5 do tecido bege, 1 metro do tecido vermelho E mais ou menos 10 centímetros do tecido vinho E o forro foi jeans Aí fica uma dica de quanto eu gastei Mas aí você vai precisar ver de que forma você faz as suas tiras Talvez você possa gastar menos ou mais Prontinho, agora é só você fazer a sua, você vai amar E não se esqueça de inscrever-se no canal Ative o sininho de notificação e compartilhe Beijos, até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau E aí E aí